Lalalalalala... Sempre procurei dar a você aquilo que você mais quis Sempre procurei compreender você e me fazer feliz Mas já não existe aquela confiança que existiu outrora Se você insiste em duvidar de mim no jeito a ir embora Estou de mal com você, porque você duvida de mim Estou de mal com você, porque viver brigando assim Estou de mal com você, porque você duvida de mim Estou de mal com você, estou de mal com você Por que viver brigando assim? Onde já se viu você imaginar que tenho outro alguém? Se a verdade é essa, o que me interessa é ter você, meu bem Por isso estou de mal, estou de mal com você Porque você duvida de mim Estou de mal com você, estou de mal com você Por que viver brigando assim? Estou de mal com você, meu bem Estou de mal com você Onde já se viu você imaginar Que tem o outro alguém Se a verdade é essa O que me interessa é ter você, meu bem Meu vento balançou Meu barco em alto mar Um medo me cercou E quis me afundar Mas então eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo repreendeu Quando ele ordenou O mar abeldeceu Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em alto mar Jesus de Nazaré Se o medo me enxergar Se o vento sofrer Seu nome eu clamarei Ele me guardará Ele me socorrerá Não temo mais um mar Pois firme está minha fé No meu barco em alto mar Jesus de Nazaré Se o medo me enxergar Se o vento sofrer Se o vento sofrer Ele me socorrerá Ele me socorrerá Ele me socorrerá E quis me afundar Mas então eu clamei Mas então eu clamei Ao filho de Davi E ele me escutou Por isso estou aqui O vento sofrerá O vento sofrerá O vento sofrerá O vento sofrerá O medo repreendeu Se o vento sofrerá Se o vento sofrerá Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais um mar Aleluia! A palavra do Senhor diz Mil colherão ao teu lado Dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido Se o vento soprar contra a tua vida Clame o nome de Jesus E ele te socorrerá O vento vai se morrer Pois me destra E mistério, minha fé E mistério, Jesus de Nazaré Se o vento não me ensinar Se o vento soprar contra a tua vida Se o nome eu clamarei Como me socorrerá